A batalha começa! Aqui vou eu! Ah, você tá aí! Aqui vou eu! Ah, eu vou te cá! A batalha vão para você! Uma batalha que vai fazer uma batalha. Ah, você tem uma batalha, mas tem duas batalhas! Uma batalha! A batalha! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.